Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e mais uma vez estou com a ilustre presença de Vitor Palandri. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vitor, tudo bem? Opa, beleza e você, como você tá? Tô bem, eu acho. Estou vivendo, né? Esperando a vacina. Esperando a vacina, querendo que tudo isso passe logo, né? Mas o que eu acho surpreendente é que no meio dessa maior crise sanitária da humanidade, tem muita gente, né? Se sobressaindo no mercado e esse é o nosso tema central do nosso debate de hoje, é a valorização da Nubank, né? 30 bilhões de dólares. Caraca. Cara, eu assustei. Eu não tenho uma reação, quando eu vi eu falei, puta merda. Você fica surpreso, porque primeiro é um banco digital. Sim. Eles não têm uma sede, né? Isso já sobressai do... Da zona de conforto da sociedade, de que, né? A gente cresceu, pô, tem que pagar conta, tem que ir no banco, tem que colocar o celular, fone, chave, tudo naquela caixinha. Nossa, sim. É, meu, eu faço até uma pergunta pro pessoal mais velho. Não tô te chamando de velho, tá? Mas quando você tinha uns 12, 13 anos, um dia você imaginou que você poderia fazer tudo pelo celular? Nossa, eu não imaginava, não. Era normal, né, esse negócio. Eu lembro que o meu trabalho era descobrir o horário que o banco ficava mais vazio, né? Então eu falava assim, putz, acho que eu vou no banco umas três, porque já passou a hora do almoço, é um pouco antes de fechar, então eu tentava descobrir o horário que o banco tava mais vazio. Eu não imaginava que um dia a gente viveria nessa era, né? E assim, a gente tá falando de um banco que começou a ter uma ascensão ali em 2016, 2017, né? Cinco anos em alta e já atingia a casa dos 30 bilhões de dólares. Só pra ter uma ideia, tá muito mais valorizada que a SpaceX, a empresa do... Nossa, fugiu o nome. Elon Musk. Elon Musk, que a gente gravou um vídeo dele, vai tá passando o card dele aqui, mas trabalho pro nosso editor, né? Tem que trabalhar. E assim, eu queria saber por que você acha que a Nubank fez tanto sucesso assim, logo de cara? Uhum. Bom, eu acho que quando eles vieram com uma disrupção muito grande, né? A questão do cartão sem anuidade. Foi uma coisa tão... Se você for analisar hoje em dia, é tão bestinha, né? Cartão de crédito sem anuidade, existem vários, né? Até, mas na época era uma novidade assim, uau! E também a facilidade de um monte de gente poder ter cartão de crédito. Isso, hoje em dia, a gente ainda tem poucas pessoas que tem cartão, né? Se a gente for analisar um contexto geral assim, e ainda tem muita gente que é só boleto, só boleto, mas o Nubank ajudou a dar uma democratizada nesse mercado. E também a questão de não ter custos, né? Porque muita gente se incomodava com os custos de ter banco, a taxa do banco, etc. E eles vieram com essa ideia. Mas eu acho que o grande diferencial mesmo do Nubank que fez assim, bombar, é o atendimento, né? O atendimento. Porque eu vejo que o banco, ele sempre teve aquela visão maligna do, né? Juros, vou te ferrar, vou sujar seu nome, né? Eu vou te dar dinheiro e depois eu vou cobrar o triplo. Você pode financiar um carro, mas se eu não pagar o carro, a gente toma seu carro, tua casa. Isso, exatamente. Então o banco sempre teve aquela imagem má. E o Nubank, ele veio com o roxinho, ele veio com a ideia de falar de amor. Aí lembra no Twitter? Ele mandava coisinhas pras pessoas, as pessoas postavam, recebia mimo em casa. Então o Nubank, eu acho que ele, mais do que tirar taxa, mais do que democratizar cartão de crédito, ele mudou a forma como ele se relaciona com o banco, né? Ele deixou isso, parece que muito mais leve. Eu acho que esse é um dos pontos altos, assim, do banco. Você acredita, Vitor, que na geração dos seus filhos, dos nossos filhos, né? Não vai existir mais essa questão de banco físico? Vai todo mundo pro mundo digital? Eu acredito que ainda vai existir banco físico, mas vão ser poucas unidades, assim. Vai ser, entendeu? Vai ser, em vez de ter uma cada esquina como a gente tem hoje, que é necessário mesmo. Antigamente era necessário, né? Hoje nem tanto. A gente vai cada vez mais diminuir e talvez ter sets ou então, enfim, coisas assim mais esporádicas. Porque ainda tem a questão do gerente, né? De você ir conversar. E eu não sei se vai pegar tanto, assim. Talvez pegue 90%, mas ainda acho que vai ter aqueles 10% que vai ser necessário um contato mais próximo, assim. E essa questão, né? Da digitalização de todos os meios de produção. Você acredita que o mercado vai sentir o impacto disso? Como, por exemplo, muitas pessoas perdendo emprego? Você vê dessa maneira? Eu acredito que é uma mudança no mercado que é natural, né? Os empregos que eles não são, é muito... que não tem uma carga intelectual muito grande, eles estão cada vez mais perdendo espaço, se a gente for ver, né? Porque o que que acontece? Hoje em dia, os empregos mais valorizados são aqueles que exigem o... de fato um pensamento humano, né? Que não tem como você operacionar, é... deixar de maneira automática. Então eu acredito que, beleza, a pessoa ali, se ela for uma boa gerente, ela vai se tornar uma boa gerente digital, vai continuar existindo. Talvez não tenha caixa, mas às vezes precisa de mais gente pra ficar no chat. Então pode ter um desemprego ou outro, mas eu acho que é uma mudança natural e que vai também trabalhar com as pessoas a questão de cada vez mais ir se especializando e tendo um trabalho cada vez mais que exija um certo lugar de sofisticação. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante, né? É que essa valorização da Nubank deu-se após aquela parceria com a Anitta, né? Uma questão de um banco privado estar no lado a lado de uma artista. Isso é muito novo. Sim. Acho que a última vez que a gente viu, assim, um patrocínio de um banco em alguma coisa privada talvez fosse da Caixa, né? Naquela época que patrocinou diversos clubes do futebol, né? Corinthians, Esporte, Atlético Mineiro, Botafogo. E aí a gente vê uma empresa privada apostando, fazendo, não apostando, mas fazendo uma parceria com uma artista. E também teve até a questão do investimento daquele, me fugiu o nome dele na cabeça, que salvou a Coca-Cola numa época de crise. Sim, o Warren Buffett. E assim, você acha que é uma coincidência a Nubank estar chegando a esse valor? Ou você acha que também é uma consequência dessas parcerias e investimentos? Não, com certeza. O Warren Buffett entrou na Nubank agora na Série G. Eles estenderam e levantou 750 milhões de dólares com o Warren Buffett. Então, se tornou o maior levantamento de capital numa rodada de investimento no Brasil. Antes tinha sido a Loft. A Loft se tornou um unicórnio recentemente. Loft é uma empresa que vende apartamentos prontos e você pede a reforma, eles reformam pra você e te entregam já reformado. Caraca, que da hora. É muito louco, só que só tem alto padrão. Já poupador de cabeça. Pra quem tem alto padrão, assim, sim. Porque é só apartamento acima de 1 milhão, 1 milhão e 300, e só lá na Jardins, ali, só na região. Pois é. Então, assim, é uma empresa que tem um potencial muito grande. E aí o Nubank foi lá e o Tepa passou, então tá batendo vários recordes aqui no Brasil, né, Nubank. Então, sim, com certeza. Tem esse aumento de valuation por conta da entrada do Warren Buffett, mas acima de tudo eu vejo também a questão do otimismo do mercado. Porque o Nubank, ele vem mostrando números muito sólidos. Ele consegue crescer e, se for ver, ele tem margens muito mínimas por pessoa, né? Ele não oferece empréstimo ainda. Cartão de crédito, os juros deles é baixo se você parcela ou se você deixa de pagar. Eles não têm ainda financiamento, como os outros bancos tradicionais. Então, o Nubank já é gigante sem ter, sei lá, um quarto do que o Itaú tem, um Badesco, um Santander tem, não financiar carro, não faz nada dessas coisas, né? Então, o Nubank ainda tá em um estado embrionário, se a gente for olhar. É um banco que ainda não soltou as garrinhas, né? Então, por isso que eu acho que muita gente bota fé no Nubank. Porque é um valor, assim, beleza, metade do Itaú, mas é a metade do Itaú no sentido que tá alavancado. É mais na questão de esperança pro futuro, né? De um dia chegar a ser enorme. Ainda não é. Os números, eles são por conta do valuation, que é valuation muito abstrato, né? A pessoa olha e fala, hum, eu acho que vale X. Aí vale isso, né? Então, hoje, claro, hoje o Warren Buffett deve ter entrado aí com, nem deve ser um percentual tão alto, mas acredito que com o tempo também, se ele ver que vai melhorando, ele vai cada vez mais aportando. É, e o investimento tem que ser assim, né? Sempre um passo de cada vez. Uma impressão que eu tenho da Nubank, Victor, é que é um banco, né? Jovem, né? Tem essa, eu acho que a cor é muito atrativa, né? O roxo, que é pouco utilizado no mercado de negócios. Time de futebol que usa roxo, Orlando City, que era do Flávio Augusto, que tá realizando a venda do clube. Banco, não tem banco roxo. Banco vermelho, você pensa já no Santander, laranja, Itaú, amarelo, Banco do Brasil. E o roxo, acho que é uma cor muito única, é uma cor que, tipo, cara, uma cor, sei lá... Parece amigável. É, transmite esperança. E a Nubank também, tipo, ela incentiva as pessoas mais jovens a ir atrás, sabe? De uma questão de entrar na vida de adulto. Por exemplo, você quer um cartão de crédito? A gente oferece cartão de crédito. A gente pode fazer boleto pra você, né? Começar a vender seus negócios, né? Um serviço. Tem até questão do investimento, que comparando aos bancos tradicionais, a Nubank tem uma taxa de rendimento, não é como você investir em moedas digitais, ações, mas é relativamente alta pros padrões. É mais alto que poupança. E automático, né? Isso que é legal. Você coloca lá na conta e já rende, né? Sim, sim. Tô experimentando essa estratégia de investimento também, tô saindo só da poupança, tô estudando sobre isso. Mas você acha que também isso é uma forma atrativa de trazer novos clientes, de acabar com essa visão padrão do banco, invista nas nossas ações, deixa seu dinheiro aqui na poupança guardado, não vai render nada? Você acha que essa quebra de tabu é um indicativo pra trazer novas pessoas e também desse crescimento? Sim, com certeza. O Nubank, ele tá tornando muito mais fácil que antes era complicado, né? Então, assim, você deixa essa... Por quê? Antes, num banco tradicional, você deixa essa conta na conta corrente. Não rende nada. Lá, eles fizeram uma coisa assim, bom, a pessoa deixando a conta e a gente deixa rendendo. Sabe? Uma coisa, uma mudança tão simples, mas ao mesmo tempo é muito impactante. Porque a pessoa olha e fala, caramba, de ontem pra hoje ganhou 3 centavos, né? De um mês pro outro rendeu 20 reais. E essas coisas você vai percebendo e você vai ganhando gosto por guardar, né? Então, acho que esse é um ponto legal, um ponto lá do Nubank. Então, tudo que o Nubank faz, o que é interessante pontuar como lá do empreendedor, é que são coisas simples. Ah, no cartão, vamos tirar anuidade. A pessoa paga a fatura pela conta do Nubank e já libera o limite automático. A pessoa deixa o dinheiro na conta, a gente já investe na CDI, 100% do CDI pra você. Sabe? São coisas assim que não dá muito trabalho. Então, eu acredito que eles pensaram, é o exemplo muito claro de quem pensa fora da caixa. Porque eles não reinventaram a roda em nada. Mas eles foram mexendo nesses pequenos detalhezinhos, mas que não são pequenos pro público. O público é impactante, né? É, é isso que você falou. Eles não inventaram a roda, mas eles trazem coisas práticas que as pessoas pedem, né? Isso, e muito simples, né? Muito simplificado. Você deixa no CDI, é só transferir. Você pede um cartão de crédito por lá, você paga a fatura, vê se a fatura é por lá. É tudo tão muito intuitivo, né? Simples, né? Simples, aplicativo de banco, até site você entra, tem um monte de botão, um monte de lugar. Aí você começa a se, é, não entender nada de IOF, de não sei o que, de né, de juros. Juros é 3%, só que é 3% sobre juros, porque é juros composto. Nubank não, o Nubank já fala, olha, você tá pagando com juros, vai ficar isso. Então, eles deram uma simplificada, que é o que o jovem realmente tá buscando cada vez mais, né? E, assim, é, eu não acho muito legal a gente ficar fazendo muito achismo previsão, mas é uma coisa que eu gosto de trazer no debate, até pra gente ir um pouco além. Você acredita que um dia a Nubank vai virar um banco físico? Eu acredito que, olha, boa pergunta essa, hein? Dá pra imaginar muita coisa, né? Dá pra imaginar bastante coisa. Eu acredito que não. Não. Eu acredito que eles vão manter o padrão mesmo, eles vão manter esse estilo, eu acho que eles só vão começar a incrementar cada vez mais nos serviços digitais. Você financiar um carro, depois você poder financiar um imóvel, você pegar um pequeno empréstimo, sabe? Eu acho que eles vão começar cada vez mais a expandir nesses produtos que todo banco fatura muito. Imagina, se hoje eles já valem 30 bi sem ganhar dinheiro com juros, que é o que realmente faz o banco lucrar pra caramba. Imagina quando eles lançarem todos esses produtos, né? Começar a ter cartão de crédito com limite maior, pra as pessoas gastarem mais, as pessoas se endividarem mais e pagar com juros. Imagina. Então, eu acho que o Nubank tem tudo pra ser um banco enorme e sem perder a raiz. E sabe o que eu acho engraçado do Nubank, ou irônico? O Nubank é um banco que não tem cara de ser um banco mau, né? Sim. Parece que é um banco que tá sempre do lado do cliente. Exatamente. Até a forma de lidar, de cobrar, de conversar com a pessoa, com o coraçãozinho, né? É um jeito bem mais interessante. É legal a visão que os fundadores tiveram. É, e até outros bancos, né? O próprio Santander com a Bia. É a Bia, né? Que é do Santander? Isso. A Bia é do Bradesco. Não, do Bradesco. 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 É, o Bradesco é outro branco, vermelho, né? Sim, verdade. De cor vermelha. Trazer essa interação, né? De uma inteligência artificial, né? Ainda que seja operado por seres humanos. Até pra dar aquela, né? Quebrada de padrão. Porque a gente vai no banco e a gente vê aquela galera, né? Pô, calor de 40 graus usando blazer. E o cara com uma vontade, parece que ele não quer te ajudar, né? Você fica esperando meia hora na fila, e o cara às vezes fala, não, não dá pra te ajudar. Não é uma coisa muito calorosa, né? Teve uma vez, eu tava em aula, né? E teve um... Eu tava tendo aula de história contemporânea. E aí, tem um rapaz lá, um colega da minha sala, que ele trabalha nesse setor do banco, sabe? Que se libera empréstimo, não libera empréstimo. E aí, meu professor na hora falou assim, pô, você é aquele cara dos incríveis, né? Que os incríveis, você já assistiu? É, e eu acho que é essa visão que a gente tem do banco tradicional, né? Sim, é. É uma coisa muito... A gente enxerga uma coisa muito fria, né? Uma coisa meio Wall Street, assim, né? O pessoal todo engravatado, né? Pensando como nós vamos tirar mais dinheiro desse pessoal, né? Bem nesse sentido. É, eu achei muito legal uma tabela que você me mandou, que o... Arroba Dantas Rodrigo publicou no Instagram, né? Que é a valorização da Nubank entre os bancos brasileiros. A Nubank de valorização está em quarto lugar. Só está atrás de Itaú, Bradesco e Santander. Para a gente ter uma ideia, né? Do crescimento, eu vou falar alguma... Não vou falar todas, né? Mas alguns bancos de destaque. O Banco Inter, que teve uma ascensão muito rápida aqui no Brasil, né? A Stone, a XP e está na frente do Banco do Brasil. Caramba! Você acha que esse reflexo é por conta dessa modernidade? E também que o pessoal está querendo se desapegar dessa coisa mais... Mais teórica, mais massiva? É... Bom, tem isso, tem esse ponto. Mas eu vejo também por... É aquela frase, né? Quem larga na frente bebe água limpa, né? Eles fizeram isso lá em 2016. Começaram lá atrás. Acho que meu cartão, eu fui em uma das primeiras contas. Acho que é isso, em 2016. E... Você viu, depois vieram vários. Mas parece que nenhum colou tanto igual o Nubank. Porque parece que o Nubank é o pioneiro. Né? Então, a gente pensa em Banco Digital, a gente pensa em Nubank, né? É muito interessante isso. Então, acho que esse é um dos pontos importantes. Os investidores, eles querem estar junto do que está na frente. Então, por isso que ele se destacou. Mas se a gente for ver, o Inter está entre os grandes. Nessa lista, a gente não tem os outros, né? Então, apesar de ter vários bancos... A Next é do Bradesco, né? É do Bradesco. Mas não está na lista. Tem também o C6, não está na lista. Então, você vê que o Inter se destacou porque teve um bom investimento também, tem bastante grana. E o Nubank disparou, foi pioneiro e manteve. Eu acho que esse é um ponto do Nubank. Ele conseguiu manter a qualidade mesmo expandindo absurdamente de clientes. Hoje o Nubank tem uma média de 45 mil novos clientes por dia. Por dia. É muita gente. É muita gente. Então, imagina uma estrutura para aguentar tudo isso, né? Sem perder a qualidade no serviço. E até parece, né? Que é questão de juventude, né? Pô, eu tenho uma conta no Nubank, né? É mais desfolado, né? Parece. É verdade. Quando você ia pagar isso, pagava com o roxinho, né? Na época, assim, o roxinho, ele era tipo, nossa, o Nubank. É, e acho que essa questão de marca, visualização também das cores. Mas assim, Vitor, tem alguma desvantagem de ser cliente da Nubank? Alguma coisa que a Nubank não oferece que os bancos tradicionais disponibilizam para o cliente? Olha, tem bastante coisa ainda, sim. Eu vejo, por exemplo, a questão mesmo de empréstimo, cartão de crédito. Por exemplo, cartão de crédito da Nubank, me liberaram um limite que ele é 10 vezes menor do que me liberaram... 10 vezes ou mais até. Muito menos, muito mais que... Acho que uns 20 vezes menor do que eu tenho no Itaú. Então, há uma diferença absurda, se for ver. Porque o Itaú tem muito mais dinheiro, ele pode liberar muito mais créditos. Não faz financiamentos, então você não consegue comprar... Ou seja, uma coisa que eu até vejo para as pessoas tomarem cuidado, né? Quem quer ter crédito, é importante ter conta nos bancos grandes ainda. Porque no Nubank, você pode rodar muito dinheiro ali, você pode rodar muito dinheiro. Você não vai conseguir financiar uma casa pelo Nubank. Você não vai financiar um carro pelo Nubank. Você não vai conseguir um cartão de crédito, um Black com limite altíssimo pelo Nubank. Então, se o seu objetivo é ter crédito na praça, ainda é importante ter outros bancos. Porque no Nubank, você pode movimentar lá bastante dinheiro, sem pagar as coisas em dia, mas não vai ter essa valorização que os outros bancos dão. Então, eu acho que esse é um ponto importante e até uma ressalva que eu faço para a galera. Para expandir os horizontes. Beleza, usa o Nubank, usa. Mas também, por que não usar um outro? Às vezes, tentar uma isenção de taxa no Bradesco, no Itaú, né? Porque hoje em dia, por exemplo, eu financei meu apartamento. Se não fosse o Itaú, porque eu já tinha movimentação na época, não me financiaria o Nubank, né? Não me ajudaria no espaço. Então, é analisar o contexto da sua vida mesmo. Se você quer ter uma vida simples, que eu digo simples assim, não no sentido negativo. Simples de não querer cartão de crédito grande, de não querer financiar. Você quer ter uma vida assim, que você paga as coisas no débito, você não se endivida, não. Aí, o Nubank é a melhor coisa mesmo. Porque, de fato, você não vai ter como perder o controle. Porque o Nubank não tem nem cheque especial. Então, se não tiver dinheiro na sua conta, você não tem como pagar. O Itaú, não. O Itaú dá cheque especial. O Bradesco dá cheque especial, né? Então, acho que esse é um ponto. É você analisar a sua vida. Você quer assim, ter crédito, você sabe lidar com crédito. Você quer arriscar mais? Ou você prefere ter uma coisa mais controlada? Ter o dinheiro que você tem, o que realmente você tem, né? Sem cheque especial, sem cartão de crédito, com limite mais alto do que seu salário. E aí, você escolher isso de acordo com o seu perfil. É, então, o que parece, né? A impressão que eu tive é que a Nubank, ainda que ela seja o banco do momento, né? Do público mais jovem. Ele não te dá aquela sensação de aquisição como os bancos tradicionais, né? Sim, exatamente. Ô, Vitor, você trouxe uma informação, né? Aqui em off pra gente, que em 2020, a Nubank fechou. Não fechou, né? Teve um prejuízo de 230 milhões de reais, né? Isso. E como que um banco que apresenta um déficit financeiro consegue uma valorização de 30 bi de dólares? Isso que é muito louco, né? No começo até do vídeo eu falei que valuation é aquilo lá, né? Você olha e fala, hum, quanto vale? E chuta um valor. Então, valuation é muito... Ele engana muito. Um exemplo claro disso é a Uber. A Uber, ela dá muito preju ainda. Ela nunca deu lucro. E ela vale, se eu não me engano, 60 bi. Alguma coisa desse tipo. Eu lembro que chegou a valer mais que a Petrobras numa época a Uber. E assim, faz sentido, porque não dá lucro. E o cara é rico sem ter uma empresa que dá lucro. Isso que é muito mais louco. Então, eu lutando aqui pra ter lucro, vou dar prejuízo. Então, o que acontece é que os investidores, eles olham o potencial. Eles olham o market share. Então, eles pensam o seguinte. Eu vou injetar dinheiro no Nubank, porque o Nubank é pioneiro, tá na frente e tá disparado dos concorrentes. E tem uma estrutura boa, uma organização boa, já provou o seu valor. Beleza, pra daqui 5, 10 anos, ela se tornar referência, se tornar sólida e ela passar a dar lucro. E a partir desse lucro, eu ter o meu retorno. Então, olha como que é o pensamento. É um pensamento muito de médio e longo prazo, não é do agora. Então, é um valuation baseado na sua expectativa de resultado no futuro. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Se você acertar, vai ser bom. Um exemplo de acerto é o Facebook. O Facebook até 2012, eu acho, 2010, 2012, não sei exatamente, ele não ganhava dinheiro. Porque ele não tinha anúncio. A partir desse período de 2012, por aí, 2011, ele começou a rodar anúncio. O Facebook é... Hoje tem anúncio em tudo no Facebook. Hoje tem anúncio em tudo. E quando começou a rodar, foi de uma hora pra outra. A empresa saiu de preju, 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 pra lucro, lucro, lucro. E vem há 10 anos tendo lucro, lucro, lucro exorbitante. Então, o investidor que colocou dinheiro lá atrás, olhando uma empresa que só dava prejuízo, hoje tá rindo à toa, porque a empresa só dá lucro. Então, é aquilo. Você tem coragem de investir numa empresa que só dá preju, contando que daqui uns anos ela vai fazer esse jogo virar? Nubank é isso. Então, é a gente analisar assim. O Nubank, beleza, ele vale metade do Itaú. Só que ele vale metade do Itaú em alavancagem. Porque você tá alavancando. Olha, ela não tá dando resultado, mas eu acho que vale isso. Enquanto o Itaú, ele vale 60 bi, porque ele vale 60 bi. Porque ele tem lucro, porque ele tem resultado, ele tem prédios, ele tem agências, ele tem ativos físicos. Muita coisa que realmente faz com que o Itaú valha esse valor. Então, muita gente olha e fala, caramba, o Nubank já tá valendo metade. Mas calma lá. É ainda um número fantasioso, vamos dizer assim. É um número com base no que o mercado acha, não no que realmente se provou. É, eu acho que, né, eu li o livro do Flávio Augusto, que ele diz que às vezes a gente tem impressão, né, pô, o cara vendeu a empresa dele, né, coitado. Mas lá fora, né, a venda de uma empresa é a maior conquista do empreendedor, né. É, sim. Será que a Nubank não tem essa estratégia de daqui uns anos vender a empresa pra deixar pra um banco tradicional administrar? Olha, interessante. Tem que analisar o perfil, né, são três fundadores. E eu acredito que, eu acho que eles têm ainda a ideia de crescer. Eu acho que a Nubank não pretende se entregar a um desses bancos. Até porque teria que ser uma transação, assim, muito, muito grande, né, pra ter uma aquisição e tal. E um exit, o exit é legal, mas o melhor exit é quando você vai pra bolsa. Porque quando você vai pra bolsa, você pode vender suas ações, você pode comprar, você consegue estar muito mais livre do que quando é um capital fechado. Então, beleza, o capital fechado você pode fazer o exit sair, mas na bolsa você consegue crescer muito mais. As pessoas injetam dinheiro, as ações sobem todos os dias, ou descem também, né, vai dependendo. Então, eu acho que, no caso do Nubank, a estratégia é valorizar pra entrar na bolsa de valores com força e solidez. É, e dessa maneira, né, que vai começar a ter lucro também, né, porque eu acho pouco provável se os caras estão investindo tanto no banco, no desenvolvimento, trazendo tanto cliente, fechando tanta parceria pra, tipo, não, toma. Ah, sim. Meu, um exemplo, a gente pode trazer o caso do Facebook, né, o Mark Zuckerberg. Ele começou a lucrar com o Facebook. Pô, tal plataforma tá fazendo sucesso, né, o Instagram, eles compraram o Instagram. Sim. Ah, o não sei o que tá fazendo sucesso, o WhatsApp, vou comprar o WhatsApp. O Snapchat tá fazendo sucesso, vou comprar o Snapchat. Não quis. O proprietário do Snapchat não quis vender. Que se dane, todas as minhas redes sociais vão ter a função do Snapchat. Sim. Cara, o... Como que... A desvalorização do Snapchat, a paralisação de usuários foi impressionante, né? Foi, foi impressionante. E... Mas, assim, eu acho que como se trata de bancos, né, uma coisa que investe dinheiro talvez não seja tão simples. Porque hoje, por exemplo, eu tenho conta num banco tradicional e na Nubank, né? A Nubank eu uso mais pra investir e tal, mas se fosse pra abrir banco, conta em um banco, eu não abriria num banco tradicional hoje, se a Nubank tivesse tão solidificada há alguns anos. Sim. Mas é uma pergunta que eu queria saber. O que a Nubank tem que fazer, não só de inovação, mas tem que fazer também pra começar a bater de frente com esses cachorros grandes? Itaú, Bradesco, Santander. Eu acredito que eles já tenham um planejamento pra chegar lá, né? Com certeza deve ter. Mas o ponto é, eu acho que eles não querem perder o controle da situação. Então, eu acho que eles estão preferindo ganhar o público com as ferramentas que eles têm e aos poucos ir adicionando novas e novas coisas, né? Então, eu acho que eles estão também atraindo outro público. Porque se você for ver o público jovem de hoje, não liga mais tanto pra ter um cartão black que dá mais milhas ou até mesmo o jovem de hoje não tá comprando mais tanto carro, né? Tá preferindo andar de Uber. Então, eu acho que eles estão analisando e falando assim, poxa, sabe que vale a pena a gente se arriscar agora? Colocar muita grana pro pessoal fazer dívida com a gente, pra gente ter maior estresse tendo que cobrar a dívida deles? Então, eu acho que esse é um ponto que eles estão ponderando e que eles vão começar a lançar aos poucos. Então, eu acho que a Nubank tá numa situação, digamos, confortável no sentido de que ela não tem a obrigação de enfrentar os bancos. Ela é como se fosse o, sei lá, o Lester no campeonato inglês, assim? Sim, sim. Sabe, ela não tá com obrigação ali, né? E ela tá ganhando. Então, os outros times têm que correr atrás, entendeu? Os outros bancos que têm que falar assim, pô, quem é esse cara aí que tá incomodando a gente? Então, eu acho que a mudança vem mais dos outros do que da própria Nubank. E isso é bom pra gente, né? Se a gente for ver, os bancos já estão se movimentando e tem cada vez mais eles soltando coisas que são benéficas, né? O Itaú tá tentando criar uma imagem mais fofinha também. É, né? Tá saindo aquela coisa mais séria, mais fechada. Exatamente. Então, o Nubank, ele trouxe uma mudança legal pro mercado. E assim, né? O que que... Vai, os principais pontos que é mais atrativo hoje é colocar dinheiro em questão de investimento e abrir conta na Nubank em comparação aos bancos tradicionais? Se vale a pena? Os cinco pontos que vale a pena, que hoje o banco, a Nubank, eu penso na Nubank, a Nubank é mais vantajoso. Mas por quê? Quais são esses pontos? Tá, de criar uma conta na Nubank. Criar uma conta na Nubank. Bom, a questão que eu vejo mais vantajoso é não ter taxa. Acho que esse é um ponto importante. O seu dinheiro que tá lá guardado, ele já render 100% da CDI sem você precisar ter muito esforço. É só você jogar dinheiro pra lá e já tá rendendo. Então, acho que esse é um ponto legal. Tem também a questão do cartão de crédito não ter anuidade. Outro ponto é a facilidade dos números. Acho que isso é muito legal do Nubank. Você consegue saber a sua fatura, quando vem. Se você adianta parcelas, eles te dão desconto. Se você vai parcelar a fatura, eles te falam quanto vai ficar. Não é aquela coisa meio bizarra de IOF, ou então custo efetivo total, custo não sei o quê. E aí você fala, olha cara, você tá pagando isso, é isso de juros, vai dar esse valor no final, o que você quer. Entendeu? É muito mais básico, muito mais claro. E por fim, também, o atendimento. O atendimento da Nubank, ele é superior a você ficar no telefone com aquele pessoal do banco que atende mal pra caramba na maioria das vezes. Então, esses são os cinco pontos aí que eu vejo. E por fim, um sexto bônus, vamos dizer assim, é que ele também, por ser simples, o Nubank, ele diminui a chance de você se enforcar. Coi não libera crédito, o cartão de crédito tem pouco limite, tá muito difícil você ficar mega endividado, ou você fazer a loucura de ir na concessionária e comprar um carro de 50 mil sem ter dinheiro, só com o financiamento que o banco te dá, entendeu? Então, a Nubank, ela é mais pé no chão, assim. Eu acho engraçado que todo mundo critica o socialismo, porque o socialismo, os caras vão querer roubar tua casa, eles vão querer usar o mesmo... Quem vai tirar tua casa, tirar teu carro, não é o socialismo, é o banco. Então, o problema são os bancos, não uma vertente econômica, né? Mas aí, eu vou fazer uma defesa pros bancos. O banco, ele não te obriga a nada, né? Não, total. O banco que eu vejo mais, assim, defendendo os bancos, é que assim, eles falam assim, olha, eu tenho aqui 100 mil reais pra te emprestar, eu vou te cobrar 200. Você quer pegar, seu tonto? Aí você fala assim, ah, eu quero. Aí depois, no dia seguinte, você fala, puta, eu não tenho dinheiro. O banco vai falar, ó, você assinou o contrato do diabo aqui, né? Então, o banco, ele é assim, eu acho legal ele dar crédito, porque em muitos casos ele salva mesmo, né? Então, putz, o próprio Flávio Augusto, ele só pôde construir a WhatsApp, porque o banco deu pra ele 20 mil. Há uns juros altíssimos? Foi, mas o banco deu 20 mil. Quem daria 20 mil pra ele, né? E o quanto ele lucrou, né? E o quanto ele lucrou. Então, assim, o banco, ele é uma mistura de amor e ódio, né? Porque ele é aquilo assim, olha, eu vou deixar tudo muito claro, eu vou te dar esse valor, eu quero isso, mas se você não pagar, eu vou tomar sua alma. E você fala, hum, tá bom. Então, acho que as pessoas precisam ter mais prudência em lidar com o banco, né? Educação financeira. Educação financeira. Acho que esse é o ponto maior mesmo. É, bom, vamos, né? Acho que a galera deu pra ter uma visão legal sobre essa crescente da Nubank, também indica opções, né? Não, a gente não pode mais fechar aquela ideia antiquada de que a gente tem que fazer a mesma coisa que os nossos pais, nossos avós faziam, ok? É, sim. Outra época. E até fazer um apelativo. Eu nunca imaginei que um dia eu entraria num banco de máscara. Pois é, é verdade. É, então as coisas estão mudando até nos bancos tradicionais. Bom, vou falar pra nossa audiência, pro nosso ouvinte, é não se esquecer de se inscrever aqui no canal do Copywriting Descomplicado, ativar as notificações, deixar o like, tá? Não gostei, também deixa o dislike, o que não pode é ser indiferente, né? Isso, exatamente. Tem que marcar, tem que marcar a presença e também comentar o tema que eles querem ver, né? Isso. Vitor, brigadão, mais uma vez um prazer. Um abraço e até a próxima. Até, tchau, tchau.